E essa questão da alimentação, quando eu te ouço, me traz ali dois pontos importantes. Primeiro, da qualidade. Se a gente está falando de ter uma boa saúde intestinal, ter boas bactérias, aí a gente fala muito de frutas, verduras, legumes, fibras, que possam ser alimentos para essas bactérias. Então, a qualidade, obviamente, ela tem um ponto aí. Mas o que me chama a atenção é um segundo ponto, porque você tem uma gama de estudos mostrando que comer menos, dietas hipocalóricas, te faz viver mais. Isso também é benéfico para o cérebro? Olha, o que é dito é que, às vezes, a carência alimentar, não a fome extrema, mas você chegar a sentir alguma coisa próxima disso, faz com que alguns genes se expressem de uma forma diferente. E isso pode impactar num funcionamento diferente da sua mente, do seu cérebro, do seu comportamento, e até mesmo aumentar a sua sobrevida. Agora, é difícil falar isso, não é? No mundo em que, por exemplo, quando você tem uma festa religiosa como a Páscoa, em que tem a questão do chocolate, aí você fala, não, mas eu não como chocolate nunca. Puxa vida, chega a sua criança ali, um sobrinho, um filho, um neto, sei lá, te traz um negocinho. Não, não, de forma nenhuma. É complicado, não é? Você tem que trabalhar com a realidade como ela é. Acho que, assim, a linha mestre a gente não pode perder. Existe, sim, uma interferência direta. E o excesso que a gente tem de oferta, principalmente de gordura, de sal, de condimento e de açúcar, é muito diferente do que o nosso cérebro de 300 mil anos atrás, que vem sendo desenvolvido, realmente precisa. E aí a gente tem que se adaptar. Darwin já falava isso. E a gente tem uma oferta de alimentos hoje, que o meu cérebro não é preparado para ficar recusando. Então, você tem inúmeros estudos mostrando, assim, se oferece uma porção pequena, uma porção maior, o cara come até o fim. E você vai hoje nos restaurantes, todo mundo, tudo que a gente sabe para a saúde, as pessoas sabem para o consumo. Então, o prato é maior, as porções são maiores, você paga 50 centavos a mais, você tem muito mais comida e refil. Não atuam as redes de farmácia hoje, os produtos mais vendidos são chocolate, paçoquita, bala, quer dizer, a oferta está aí. Como que eu domo esse instinto de trazer energia, porque a qualquer momento ela pode faltar? Olha, existe um termo que a gente usa na neuropsicologia que se chama metacognição. Metacognição é a hora que a gente passa para o andar de cima da situação e a gente começa a entender como funcionam os mecanismos. Então, um truque seria, tenta se enxergar como uma terceira pessoa, começa a analisar o seu comportamento daquela maneira. É lógico que às vezes é difícil, a pessoa tem um transtorno alimentar, vai precisar procurar um psiquiatra, um psicólogo para conseguir entender e lidar com aquela situação melhor. Mas, a partir do momento que você está ouvindo essa nossa conversa aqui e também já deu uma tropeçada, como todo mundo já deu nessa questão, alto lá, vamos gerenciar de uma forma diferente, porque é essa realidade. A gente não tem, hoje em dia, muita censura, para nada. A gente tem muita informação e muita oferta. Se a gente mesmo não pegar a rédea da nossa vida e conduzir da forma adequada, tudo fica muito complicado. Obrigado.